Se a tristeza chegar e seu coração sozinho encontrar Se você vai sofrer, se você vai chorar Mas se a tristeza chegar E você quiser, e você lembrar Tanta gente aí De maior tristeza Tristeza no olhar De só trabalhar E trabalhar Pra depois dormir Depois acordar E trabalhar Só trabalhar Se você quiser Se você lembrar Você vai saber Nunca mais chorar E o amor mais lindo vai ensinar Que todos os tristes Querendo Juntos Toda tristeza vai se acabar 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 Eu sei o que é o amor mais lindo E aí